Olha, a gente abre a edição de hoje falando de uma operação realizada pela Polícia Federal de Jales. O Alvo é uma quadrilha especializada em roubos e furtos, agências dos correios, supermercados, casas lotéricas, entre outras empresas que têm cofres. Repórter Jéssica Tábua está em Jales, na Polícia Federal, e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Tábua, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. A operação Reembolso investiga, como você disse, um grupo criminoso que atuava no interior de São Paulo, responsável por furtos, suspeitos de furtos e roubos também em agências dos correios, além de outras empresas da região, como supermercado, lotéricas e também postos de combustíveis. Agora de manhã acabou de ter uma coletiva de imprensa aqui na Polícia Federal de Jales, com todos os detalhes. Eu vou conversar agora com o delegado Cristiano Pádua, aqui da Delegacia da Polícia Federal. Doutor, quantos mandados foram efetuados durante todo esse tempo de investigação? Quantas pessoas foram presas até agora? Bom, com a deflagração da operação hoje, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão. Conseguimos aí efetuar nove prisões e ainda há quatro foragidos que não foi possível prender ainda, mas estamos realizando diligências, equipes ainda estão nas ruas para tentar prendê-los. E a verdade é que tem uma servidora entre esses presos que era suspeita de repassar informações privilegiadas para esse grupo? Ela era uma atendente comercial da Agência dos Correios de Urânia? Exatamente. Uma das funcionárias dos Correios repassava informações sobre a quantidade de valores que haveria no cofre da agência, o que facilitou bastante a atuação dos criminosos nessa Agência dos Correios de Urânia. E essas investigações começaram depois de alguma ocorrência específica? Exatamente. A primeira situação foi com a cooperação dessa funcionária. Houve um roubo na Agência dos Correios com dois indivíduos que adentraram a agência armados, renderam os funcionários e conseguiram roubar uma quantidade considerável. Esses presos já foram ouvidos? Eles realmente afirmaram o envolvimento nesse crime? Ainda não foi possível interrogar todos os presos, mas algumas, inclusive a funcionária já foi inquirida. Ela apresentou diversas contradições no que afirmou, que reforça e que provavelmente ela teve a participação nos crimes. E os demais estão sendo interrogados ainda, porque ainda está cedo, as equipes estão chegando e vão ser realizados os interrogatórios dos demais. Teve algum material que foi apreendido? Sim, foram cumpridos os mandatos de busca, apreendidos celulares e alguns outros documentos que podem ajudar a reforçar as provas que nós temos com relação aos crimes praticados. Mas a Polícia Federal suspeita de envolvimento de mais pessoas? Inicialmente, com a deflagração, procuramos prender os elementos principais que participavam dos crimes, mas não descartamos, sim, a possibilidade de outros envolvidos, inclusive pode ter a necessidade até mesmo de efetuarmos novas prisões, a depender do que nós coletarmos aí de informações hoje. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. Casagrande, então, esses são os detalhes iniciais, mas logo mais à noite no SBT Interior, segunda edição, a gente traz mais um pouquinho de toda essa história para vocês aí de casa. Volto com você. Ô, Jéssica, eu não sei se o delegado está com você ao seu lado ainda, se ele estiver, pergunte, por favor, em relação a essa questão da hierarquia dentro desse grupo. Como é que funcionava? Aí, como que os criminosos, eles agiam? Tinha uma hierarquia, um líder, pessoas que executavam? Como que funcionava, por favor? Tá, só mais uma perguntinha aqui do nosso apresentador, doutor. Sobre a hierarquia desses criminosos, eles agiam de alguma forma específica? Tinha um líder? Na verdade, o que a gente tem, inclusive com relação à violência com que eles agiam, na situação em que houve um confronto com policiais, inclusive com troca de tiros, tentaram contra a vida dos policiais, um dos indivíduos conseguiu fugir, hoje ele foi preso, e a gente considerava ele como elemento principal, até mesmo pela violência com que ele agia. Mas o grupo era estruturado de forma que vários participantes atuavam nesses roubos, tanto na região de Araçatuba, quanto na região de Jales. Tá certo, muito obrigada, viu, Casa Grande? Certo, Jéssica, obrigado, agradecer também ao doutor por participar com a gente ao vivo, aqui na tela do SBT Interior. Bom dia pra vocês.